A Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência na cidade da Beira recebeu diversos produtos, desde alimentos a produtos de engenho, para ajudar os seus atletas a minimizarem os efeitos causados pelo ciclone Idai, que abalou aquela cidade, deixando milhares de pessoas desalojadas e sem seus bens. O apoio foi dado por organizações da sociedade civil baseadas na província de Sofala. Recebi diferentes produtos com destaque para a roupa, arroz, farinha de milho. Embora precisemos ainda de ajuda, tenho recebido assistência da Associação Mussulmana CIMO, Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência. Outros membros surdos também têm recebido diversos produtos. Estou muito feliz por isso. Estou muito feliz por me dar, por menos, por menos, por poder visitar em casa. Além de estar aqui ainda hoje, receber, passei tudo do ciclo e não consegui, então, consegui aqui. A presidente daquela associação diz que o apoio vai ajudar a reduzir o sofrimento dos atletas e garantir a continuidade das atividades. Eu sei que, por particular, os nossos atletas, 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 atletas. Como presidente da associação, não vai ser o sujeito da comunidade do ciclo e não vai ser o sujeito da comunidade do ciclo e não vai ser. Porque, sinceramente, desde o trabalho, antes de receber, é impossível fazer o discurso dos outros. É de recordar que o ciclone Day destruiu também várias infraestruturas desportivas. Estima-se que o ciclone Day afetou mais de 111 mil pessoas com deficiência. O ciclo Day afetou mais de 111 mil pessoas com deficiência.